Eu sinto me dizer, mas corrida estacionária não é corrida, né gente? Pô, vamos lá, vamos passar disso, né? Porque a de se ter um deslocamento, se você não tá deslocando, você não tá correndo. É o seguinte, galera, você praticando, você pode estar flexionando o quadril, bacana, que nem você flexionaria na corrida. Você pode estar buscando o centro de gravidade, abaixo do centro de gravidade com o apoio do seu pé, beleza? Bacana, mas você faz isso de uma forma repetida, sempre da mesma forma. A carga do seu corpo, ela tem uma, digamos, uma magnitude muito maior nesse posicionamento estacionário do que enquanto você tá em movimento. Porque em movimento você apoia o seu corpo, você sai. A carga no seu pé aqui, quando o seu corpo já tá mais lá frente, já saiu, beleza? Aqui é o tempo inteiro, é aquela mola, pum, batendo, subindo pra cima e pra baixo. Então você acaba que desenvolve e estressa um grupo muscular de uma forma muito mais localizada do que até mesmo na corrida. Ela pode ser muito interessante pra trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu cardio, vai ter a liberação dos hormônios do bem-estar, da dopamina, tal, tudo mais. Você vai se sentir bem com a atividade, frequência cardíaca, bateu, deu aquela suada, né? Beleza, mas não é a mesma coisa que a corrida. Então você tem que se ligar nessa mudança. Porra, é uma prática muito interessante de se fazer quando você não tem um espaço pra correr, você tá impossibilitado de ir pra fora, você não tem uma esteira e você quer praticar, você quer dar uma suada e tudo mais. E algo que tenta simular a corrida, né? Pô, é super válido, mas você tem que entender, mudar essa chave, beleza? Pra entender esse estresse que tá promovendo o seu corpo. Tchau, tchau.